Outro pensador que também foi muito influenciado por Max Weber foi Raimundo Faoro, num livro da década de 50 chamado Os Donos do Poder. Ele vai dizer que o que predomina no Brasil é o patrimonialismo. Esse conceito tem origem na sociologia weberiana e Weber descreverá o patrimonialismo como uma confusão entre o público e o privado. Essas duas coisas não são bem misturadas. Isso é uma característica tradicional, ou seja, o pai manda rezar a missa, manda matar o padre, ele tem um poder absoluto sobre os seus domínios territoriais. E quando o Estado brasileiro foi criado, o Estado brasileiro passou a ser um puxadinho das fazendas, dos domínios rurais, coloniais, diga-se de passagem, ou de origem colonial. Não é à toa que se você olhar a composição do Congresso, a gente tem um bando de ruralistas, gostem ou não, isso chega a ser esquisito, porque isso mostra como o Estado passa a ser um puxadinho, uma extensão da vida privada dos domínios rurais. Sérgio Buarque, inclusive, trabalha muito nisso. Mas o Raimundo Faoro, no final das contas, vai perceber que, no patrimonialismo, o que predomina é uma relação de estamento. Quem já estudou Marx comigo e viu a diferença com classe social é que estamento é um tipo de relação social que mantém privilégios. Já pararam para pensar quantos políticos são netos ou descendentes de outros políticos? Eu desafiaria vocês, por exemplo, lerem o nome original do ex-presidente Sarney. E vocês vão ver que não existe nenhum Sarney no nome dele. O nome dele é José Ribamar, não sei das quantas. Então, quem é Sarney? Na verdade, é o... Sarney, na verdade, é o nome do bisavô do Sarney, que foi presidente ali no final do século XX. E ele foi também senador da época do Império. Isso não é estranho? E o Hércio Neves, ele é um prodígio da política? Um gênio? Na verdade, é neto de Tancredo Neves. Então, a gente vai vendo que certas relações vão se perpetuando, de pais para filhos, indicação de não sei quem, ocupando cargos por laços familiares, conchavos políticos. Sérgio Buarque e Raimundo Faura usaram o conceito de patrimonialismo para descrever o comportamento político brasileiro. E aí E aí Tchau, tchau.